Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou testar a nova Tesla Na verdade, como o balanceamento deixou ela mais rápida Eu acho que ela vai estar bem gostosinha de se usar assim Espera, e pra isso eu montei esse deck aqui Que é meu deck padrão, só coloquei a Tesla ali Por quê? Porque a Tesla é toda querida, toda maravilhosa Só que pensando bem, vamos falar a verdade aqui Em um Metal de ter um cavaleiro que não toma dano à distância E o gigante real é evoluído que perdeu pouquíssima vida E tá brabo destruindo tudo Eu não acho que ela vai ser muito utilizada, né? Até porque com 3 de LX você coloca um canhão E com 5 de LX você coloca uma torre inferno Que é muito mais efetiva Mas enfim, antes de começar o vídeo Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar E se puder comentar qualquer coisinha aqui pra me ajudar o ganhamento Eu vou ficar muito feliz Mas é isso, bora pras partidinhas Lembrando que eu tenho um código de apoiador Então se você for comprar qualquer ofertinha Não esquece de escrever o código RIC aqui embaixo Que é de graça e me ajuda demais E o pior é que na minha cabeça Estacar um mineiro bombado ali na frente Seria sim uma boa ideia Eu vou restabelecer o meu clã E destruir um servo Dos mesmos criadores de log bait Agora a gente tem flecha bait Se você gasta as flechas Ou ele te joga um exército esqueleto na ponte Ou simplesmente uma horda de servos Mas de novo, né? É aquele papo Eu não tenho flecha Vou te contar um negócio Que eu acho que esse cara não tá puro não Ele tá vindo na maldade mesmo Pra machucar, cara Que esse Spark com gigante esqueleto Tem hora de servos Aqui não Ih, ó lá Tá achando que eu sou otário Quer que eu gaste os guardas aqui Pra não conseguir defender a outra Spark Aham, vai pensando Fui, tá piado Fui, tá piado Pode parecer mentira da minha parte Mas não O deck desse cara era bem perigoso Justamente por causa do barril de goblins Com o espelho E eu nem tô falando do barril de goblins Dar dano na torre em si E sim eu usar o tronco Pra defender o primeiro barril E o segundo barril Vim com uma Spark acompanhada Aí eu uso o guarda Pra defender do lado da torre E o Spark simplesmente Dar dano em área Inclusive isso me deu uma ideia Maravilhosa pra vídeo E se eu usasse o Spark Com o Mineiro Junto com a Pirotécnica Do jeito que eu uso assim Tá ligado Pra dar revésgueiro na torre Talvez seja uma ideia muito boa É, eu tenho que tomar cuidado Do jeito que eu vou jogar Contra esse cara Aparentemente ele tem Um temperamento bem explosivo Bom, aparentemente Eu não faço ideia Do que esperar desse cara Bota fogo Bota fogo Agora eu sei o deck dele Mas ainda assim Não faz sentido Quer dizer Ele tá usando a broca Como tanque Então não tem como fazer sentido E acaba que mesmo bizarro Ele ainda assim É muito counter do meu deck Assim, você pode ser counter Mas também não sou nenhum Otário não, né meu nome? Você vai ficar Dagando os lados Acho que vai dar Dando os lados Não é assim que funciona Tá, hoje é dia 8 Então se a gente fizer umas contas aqui Eu não nasci ontem, né meu nome? Você acha que eu não sei A maior jogada dos usuários de broca? Vai ficar tacando com ele na ponte Querendo dar revésgueiro na torre? Tu realmente quer usar A minha estratégia contra mim? Não é assim que funciona, né? Vai segurando, moleque E aí, Neymar? Com a técnica em Guçambu É nóis E ó como que eu vou, hein? No flu Por onde a gente passa é show Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol E gol A técnica em Guçambu Tocou, Neymar, é gol Ô minha pátria amada Idolatra não salve a nossa nação E através dessa canção Hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, beck e viela Jogando bola dentro da favela Pro menor não tem coisa melhor E a menina que sonha em seu marido de novela A rua é nossa e eu sei, fui dela Desde descalço dançando cadela Hoje nós solto de tudo a São Paulo De nave do ano, tô na passarela Na chuva, no fio, no calor Do samba, no rap, tambor Vamos pro céu igual meu redentor Agradeço ao nosso senhor O deck desse cara é muito forte E eu insisto em dizer que a Broca É uma das melhores condições de vitórias Pelo menos é a mais subestimada Se você soubesse jogar com essa carta Tu ganha muito fácil Eu só não perdi essa partida Justamente porque eu já joguei com esse deck Porque um inscrito tinha me recomendado Há muito tempo atrás E ainda tem vídeo no canal com ele Tá vendo isso? É muita violência sem necessidade Precisava, cara? É só uma pirotécnica E tu jura que o problema real É a pirotécnica evoluída, né? Ah, meu pai do céu Uh, que vacilo Não, não, não Tadinha, cara Mas olha pelo lado do meu Pelo menos ela deu um hit, né? Como se fosse fazer alguma diferença Você tá ouvindo esse som? Tu tá na terra de abate Do bordão trembar Tropa do bordão Cara, se eu que jogo de gigante real Acho isso ridículo Imagine quem joga contra todas as partidas Mas tudo bem Pelo menos fica gostosinho de se editar, né? Você olha na minha cara e jura que o problema mesmo era a pirotécnica evoluída De novo, a pirotécnica era mais usada por causa da versatilidade dela Ela tava forte? Tava muito forte Mas também tava encaixando em qualquer lugar e não tinha o que fazer Mas existe algo no jogo chamado counters Counters de pirotécnica Veneno, bola de fogo, uma valquíria Qualquer carta consegue matar isso aqui Ou um monge Você joga um monge aqui, ativa a habilidade Puf, morreu a pirotécnica Mas e o gigante real? Quando você pensa em colocar uma carta com habilidade tão forte assim Você tem que pensar no conjunto que vem com ela Ah não, mas o mineiro bombado sempre cauterou o gigante real Beleza, toma um mago elétrico na sua cara Toma um pescador na sua cara Mas tenha toa inferno Toma um relâmpago na sua cara A verdade é que o gigante real antes da evolução já era apelão Tanto que eu uso o gigante real E eu reclamo e falo Mano, é muito forte Mas tudo bem Eu perdi Claro que isso aqui é só choro Filma na minha cabeça, Alex Filma, você não tá sendo eu, Alex Filma eu, Alex Sabe qual é? Eu tô sentindo que eu tô tiltado Eu tô jogando mais agressivo Mas essa é a ideia, cara Eu tô num tobão Ô meu amigo, eu tô tiltado Eu gosto da mosqueteira Mas eu tô meio brabo Então, infelizmente Ela não vai poder passar dessa ponte Questão de honra É ego, tá? Dá licença Ô meu nobre, não é por nada não Mas eu acho que você errou o timing do lenhador Mas quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Ah, mano, de coração O cara com ciclo rápido de corredor Deixando a partida lenta, velho Sabe qual é a minha vontade? A minha vontade é de quitar Realmente eu tô com uma vontade muito grande De quitar dessa partida Mas, como eu disse Questão de ego, né? Então, bora lá They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck I keep chasing I got all this potential It's deep inside of me But they hate when you're successful Cause they try to be They sit there being judgmental Because you're trying things And they just want you to settle And do the right thing So get a good job Don't slack off Wake up every morning Make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you're making my... Eu acho que esse vai ser o vídeo mais desanimado Que eu já produzi pra vocês Porque, de verdade O sentimento que eu tô sentindo É frustração Você olha o balanceamento Sim O mineiro bombado merecia nefe A pirotécnica evoluída merecia nefe E pegaram pesado com ele Só que parece que chegou na hora do gigante real Olharam pra ele e falaram Não, você é o mascote da empresa Passaram a mão na cabeça E falaram Vou diminuir só um pouquinho a vida aqui Que vai fazer diferença Não faz Mas é aquele ponto Já que eu não posso jogar com meu deck É igual aconteceu com o Baterinho, meu lábvio E se eu não posso jogar e tô sofrendo Todo mundo vai sofrer Porque eu vou trollar geral E agora bora pro nosso querido DVD Desafios e decks diferenciados Então se você tem um desafio Algum deck ou qualquer coisinha Pra mandar pra mim Não esquece de escrever aqui embaixo Nos comentários Que eu tô pegando com maior quantidade de likes Pra levar lá pros shots E também aqui pro fim do vídeo Então já comenta aí seu deck Eu simplesmente apoio um deck Que você quer ver aqui no canal Dito isso Bora pra partidinha Joga com o deck do Fake Amor Tá bom Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Ali o morro Novinha descendo na 4x4 Welcome to the market Agora deu carai mesmo, viu? Agora é a minha vez Não tô entendendo o deck desse cara não É festa no curral pra ter tanto porco? Bom, mas bora pro que interessa, né? Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grato Pra te stalkear De tanto que eu te quero Você não vai notar Sei que é a obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grato Pois é Achei fácil E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram não esquece De deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Pra não pedir nenhum conteúdo novo Que eu posso estar E se puder comentar qualquer coisinha Aqui pra mim Eu vou ficar muito feliz Mas é isso Um forte abraço E até o próximo vídeo